Biden se complica ainda mais com novos documentos ali sendo descobertos no processo de busca e apreensão que fizeram na sua residência, documentos oficiais de Estado americano. O que está rolando? Olaf Scholz, presidente, não é primeiro-ministro ali, chanceler da Alemanha, anuncia que virá o Brasil ainda no final de janeiro para discutir, dentre outras questões, o que ele e o atual presidente brasileiro consideram como um avanço do extremismo no Brasil e a volta aí de uma relação de pautas econômicas mais importantes. Países bálticos, inclusive, que criticaram Olaf Scholz e fizeram uma carta pedindo, entreguem o Leopard agora. Protestos bem significativos também, os maiores dos últimos anos, em Israel, com mais de 130 mil pessoas participando, vamos entender porquê, e na Espanha, que colocaram Pedro Sanches, atual mandatário ali do país, contra o muro, digamos assim, por ter dado mais autonomia aos catalães e aos bascos no atual contexto político da Espanha. E para finalizar, foi feito, foi finalizado o chamado Poseidon, a ogiva Poseidon, que é declarado a arma do juízo final. Inclusive, Medvedev garantiu que país que tem arma nuclear não perde guerra. Se vocês querem entender um pouco mais do que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? Arroba Prof, eu ando lá no Ricardo Marcílio, que eu vou começar a postar mais coisinhas lá, né, de atualidades e tal, alguns cortes. E claro, pessoal, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, que isso é sensacional, ou um tipo de contribuição via chave Pix também, pessoal, ótimo também, tá bom? E claro, se você quiser um curso completo, geografia, geopolítica e atualidades, pessoal, completo mesmo, tá? Link na descrição, estou lá para tirar qualquer dúvida de vocês. Menos de 70, 65 centavos por dia, você já tem acesso ao curso durante um ano. Estamos juntos? Então bora lá para o vídeo, ó. Seguinte, quando a gente fala aí, né, do processo nos Estados Unidos, aconteceu de descobrirem, no processo também de busca e apreensão na mansão do Trump, lá na Flórida, uma série de documentos que tinham sido pegos ali, documentos oficiais dos Estados Unidos. E isso é proibido, claro, pela Constituição Americana. Quando você é presidente, você sai, você não pode manter documentos sigilosos, e-mails aí com informações de Estado e tal, né? E isso gerou uma crítica muito grande contra o Trump, inclusive com a possibilidade dele ser preso e não disputar as próximas eleições. Porém, aliás, é até uma crítica, né, que está sendo feita, já vão entender porquê, isso também aconteceu com o Biden. Advogados, só que aí tem uma pequena diferença, né, foi os advogados do Biden que entregaram os documentos. E o Biden, em tese, está colaborando pra dar todos os documentos ali, não, ó, foi, deve ter sido algum tipo de erro e tal, tô entregando, pode fazer investigação, eu ajudo nas investigações. Ao contrário do que foi com o Trump, né, então tem as pequenas diferenças. Porém, olha a informação aqui, né, segundo a mídia americana, esses documentos do Biden, eles tinham sido encontrados seis dias antes das mid-term elections dos Estados Unidos, que vai definir, né, a Câmara e o Senado. E a gente sabe que o Senado, os republicanos, oposição ao Biden, teve uma, um crescimento, vai, digamos assim, mas não conseguiu conquistar o Senado, que era o objetivo deles. Só tem uma carta agora que é o chefe da Câmara, né? Se tivesse vazado a informação que o Biden também tinha documentos oficiais da sua residência, tal, no seu escritório, isso poderia ter comprometido a visão dos democratas e ter feito com que os republicanos também tivessem ganhado o Senado. Entende? Então, a mídia tá colocando que pode ter sido um colúio, alguma coisa ali liderada pela Casa Branca, pra essas informações só saírem depois das eleições. Agora fizeram um novo processo de busca e apreensão e descobriram mais seis documentos que estavam na residência ali do Biden, né? E, pessoal, de novo, tudo parte da teoria da conspiração, né? Em campo de especulação. Quando a gente fala dos documentos oficiais do Trump, especula-se muito que o Trump tinha uma ligação com os russos. Ah, os russos, eles ajudaram na eleição do Trump, fizeram ali todo o processo, tal, de financiamento. Em relação ao Biden, especula-se que o filho dele, o Hunter Biden, tenha ligações escusas com biolaboratórios ucranianos e também com os chineses. Então, esses documentos oficiais podem ser pra vazar informações aí, segredos de Estado dos Estados Unidos, pra outras nações. Isso de fato aconteceu, galera? Não sabemos. Fato é que o McCarthy, que é o presidente hoje da Câmara nos Estados Unidos, ele anunciou um processo de investigação, o procurador-geral dos Estados Unidos já pegou, né, esse processo e as investigações vão pra cima do Biden. A mídia tá colocando como se fosse mais um passo em falso do presidente Biden nos Estados Unidos, e é claro que isso afeta bastante a popularidade dele. Beleza? Outra notícia importante aí que a gente tem, tá ligado a uma visita oficial do Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, ao território brasileiro. Vai vir no dia 30 de janeiro, né? Logo menos aí, logo mais ele tá aí. Por que que ele vai fazer essa visita? Segundo os dados que foram divulgados, tanto pelo Brasil como pela Alemanha, a visita tem três objetivos principais. Voltar a ter uma parceria super importante economicamente falando, lembrando que a Alemanha, pessoal, ela foi um dos países que mais criticou as políticas sociais, políticas ambientais, tal, do antigoverno, né, do governo Bolsonaro. Tanto que, por exemplo, o Acordo Marcos Sul e União Europeia ele foi postergado, a Alemanha, por exemplo, tinha saído do fundo Amazônia, na verdade o fundo Amazônia ele foi cancelado, e a Alemanha e a Noruega eram os dois principais financiadores desse fundo, então agora o fundo Amazônia foi restabelecido e o Brasil, inclusive, vai cobrar mais financiamento dos alemães pra mandar verbas aí pro fundo Amazônia. E também a volta do Acordo Marcos Sul e União Europeia, que já foi prometido tanto pelo lado europeu como pelo lado brasileiro, né? Mas além disso, além dessas questões de volta, né, de integração maior, tá o combate ao que os dois lados estão chamando de extremismos na política. Aqui no Brasil, né, o Lula tá colocando aí os movimentos que fizeram a questão lá em Brasília, tá? Enfim, né, vamos discutir mais sobre isso. Mas também na Alemanha existem vários grupos aí, principalmente anti-imigração, lembrando que Olaf Scholz, ele é de um partido de centro-esquerda na Alemanha, tá? Ele é um cara de esquerda, ele se considera um cara progressista, movimento progressista mundial. E existem movimentos até mais extremistas, como por exemplo, meu alemão não é perfeito, né, mas o Reichsbürger, tá? Que basicamente é um movimento que ele não reconhece a atual Constituição alemã e reconhece a Alemanha da Grande Alemanha, né, quando era o Império Alemão ainda, antes, digamos assim, vai do momento ali entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Ou seja, eles não reconhecem, inclusive vários membros eles foram presos, mais de 20, no final do ano passado, porque eles estavam considerando fazer um atentado no parlamento alemão e estavam cooptando pessoas, através de teorias da conspiração, enfim, a participar desses movimentos. Tem muita gente que considera eles como os kianons da Alemanha, tá? Inclusive esse grupo, segundo eles, eles querem estabelecer uma relação com a Rússia, porque a Rússia seria a única que reconhece também que a atual Constituição alemã é um grande fracasso, tá? Então os dois presidentes, Olaf Scholz e Lula, vão discutir o combate ao extremismo aí, tá bom? Outra notícia importante também que rolou, tá ligado à Letônia e Lituânia e Estônia, países bálticos, né? Os países bálticos que fizeram parte da antiga União Soviética e depois que a União Soviética acabou, eles acabaram debandando para o lado mais ocidental da força, fazendo parte da OTAN, fazendo parte da União Europeia, estão muito preocupados com o conflito. Claro, pessoal, eles fazem fronteira ali, né? Com a Rússia. E aí, eles estão pressionando muito para que a Alemanha entregue os Leopard 2. Fizeram, inclusive, um documento oficial dos três, tá? A gente teve aí chefe de estado colocando nas suas redes sociais, pressionando os alemães para mandar o Leopard 2. Eu discuti, galera, com mais detalhes essa questão do vídeo de ontem, para não ficar muito prolixo, né? Quem tiver dúvidas, veja no vídeo de ontem, tá? Mas, basicamente, Olaf Scholz, por enquanto, ele disse que existem pontos favoráveis e pontos contrários sobre o envio desses equipamentos. E que ele está pensando o que ele vai fazer. Mas, se for enviado, pode ser uma mudança decisiva aí no conflito entre Ucrânia e Rússia. E é por isso que os países bálticos e a União Europeia e a OTAN e os Estados Unidos estão pressionando os alemães para mandar os Leopards para os ucranianos. Tivemos também manifestações, pessoal, super importantes, em Israel e na Espanha. Israel é um país pequenininho, né? Não tem tantos habitantes assim. Então, 130 mil pessoas que participaram das manifestações, inclusive com muitas faixas, defendendo os palestinos, é uma coisa muito sintomática. O Lapid, que já foi primeiro-ministro de Israel recentemente, e é o grande líder da oposição hoje, que está meio que liderando essas manifestações. Pelo quê? Israel tem hoje o Benjamin Netanyahu como seu primeiro-ministro, mas o Benjamin Netanyahu, que para conseguir se eleger, teve que se aliar com muitas áreas de direita. E, às vezes, uma direita mais extrema ali, no território de Israel. Então, por exemplo, contra os movimentos LGBTQIA+, contra o direito ali dos povos palestinos, a favor de uma educação judaica mais ortodoxa para a sua população, entende? E isso vem incomodando, claro, as minorias. Ou então, as pessoas que não pertencem às minorias, mas defendem as minorias no território de Israel. Inclusive, a reforma do poder judiciário, que está sendo pleiteada, lembrando que o Benjamin Netanyahu é investigado, sim, por escândalos de corrupção, está sendo colocado como se o judiciário estivesse praticando muito autoritarismo, por isso precisa fazer uma reforma do poder judiciário. Mas, ao mesmo tempo, a população que é oposta ao Benjamin Netanyahu, considera que isso é uma trama do Benjamin Netanyahu para conseguir ter mais poder e se livrar dos processos de investigação. Bom, é fato que Israel, galera, está passando por intensas manifestações, inclusive colocando uma das frases de The Palestinians' Lives Matter, ou seja, a vida dos palestinos também interessa. Já na Espanha, o atual ministro, o Pedro Sanches, também vem sofrendo com intensos protestos. Por quê? O Pedro Sanches, ao contrário do Benjamin Netanyahu, é um cara mais de esquerda, e os protestos foram liderados pelo centro, pela centro-direita, e pelo Vox ali, né, que é o partido mais à direita na Espanha. Por que que isso vem acontecendo? O Pedro Sanches, mesma coisa, para conseguir se eleger, teve que... ele não tem grande maioria no parlamento. Então, ele teve que abrir um pouco mão, teve que fazer ali alguns favores políticos aos catalãs e aos bascos, que pertencem também ao poder político na Espanha. E dentro dessas doações, vai, dessas ajudas, a gente pode colocar, por exemplo, o crime de sedição, que inclusive fez com que quando a Cataluña, em 2017, votou a sua independência, vários líderes catalãs fossem presos, teve uma flexibilização nesse crime de sedição. Ou seja, hoje você atuar contra o Estado, ou contra um órgão de Estado, ou contra alguma lei de Estado, que fez com que vários catalãs, que conseguiram, pela votação própria, não reconhecida pela Espanha, a sua independência, a Espanha foi lá, prendeu todo mundo, bateu no ar e fim e tal, então flexibilizou essa lei, e hoje eles poderiam... seria mais difícil, por exemplo, prender lideranças separatistas da Cataluña, que já são regiões, né, tanto a Cataluña como os bascos, que têm mais autonomia. Lembrando que a Espanha está desesperada, porque atravessa, sim, uma crise econômica, e caso haja algum tipo de separatismo da Cataluña e do país basco, e eles de fato consigam ser autônomos, são duas das regiões mais importantes e industrializadas ricas do país. Óbvio que isso vai pesar muito na economia da Espanha. E pra finalizar, galera, acho que duas notícias importantes ali sobre os russos, né, Medvedev, sempre falo pra vocês, né, quando Medvedev fala, sai da frente, né, ele garantiu, garantiu, que país que tem arma nuclear não perde guerra, e que inclusive se a Ucrânia estiver vencendo o conflito, ou venceu o conflito com o apoio da OTAN, o mundo está à beira de um ataque nuclear. E isso vem na esteira de, é, poucos, poucos dias aí depois, da Rússia anunciar que a Uchiva Poseidon, que é conhecida como a arma do juízo final, e estava finalizada. Ela começou a ser produzida em meados ali de 2018, e agora que ela está finalizada, ela vai ser entregue ao submarino de propulsão nuclear de Belgorod. Segundo Putin, essa arma, ela tem um poder quase que ilimitado, vai, digamos assim, porque ela consegue, quando colocada no submarino, né, consegue carregar uma série de ogivas, viajar a uma profundidade muito grande, difícil de ser percebidos ali por satélites, e numa velocidade muito grande também. E se ela for atacada, ela destrói áreas, cidades super importantes litorâneas, e convenhamos, pessoal, em praticamente todos os países. As cidades mais importantes, ou pelo menos parte das cidades mais importantes, elas ficam sim no litoral, então os russos ganhariam muito poder, para inclusive formar o que a gente chama de tsunamis nucleares, e ataques de fato em cidades extremamente populosas, em capitais, enfim, da Europa, enfim, né, em qualquer lugar que possa ser. Então isso dá um poder de barganha muito grande. Novamente, a guerra está entrando num momento perigoso, mais armamentos, da OTAN, Estados Unidos, Alemanha sendo pressionada por dar o Leopard 2, o Medvedev com essas declarações, e uma série de armas super poderosas aqui, produzidas pela Rússia, Galera, não é bom presságio para o que vem a acontecer em 2023. Beleza? Quer dizer, beleza sim, né? Deu para entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e... Tchau, tchau. Tchau.